E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Antônio Dev e é uma continuação na verdade do vídeo anterior o vídeo anterior a gente converteu manualmente, ou seja, a gente criou várias classes na mão para converter a resposta dessa requisição HTTP do nosso back-end falso, servidor falso, que na verdade é um malcado uma resposta de requisição fake que tem dois objetos dois objetos do tipo developer, esse aqui é um developer com ID1 esse aqui é outro developer com ID2 e a gente fez a transformação toda na mão, como eu falei depois de aprender a fazer na mão, a transformação da resposta do servidor e utilizar esse JSON aqui para criar os objetos, a instância dos objetos em Dart então é bom você aprender a fazer de forma automática aí fica o seu critério se você no seu dia a dia vai ter as classes de forma manual ou se vai utilizar um package para isso então um package bem comum é o JSON Serializable ele é um Flutter Favorite, ou seja, tem alguns packages que são selecionados pela equipe do Flutter para ver que o package é muito bom pode ver que ele tem mais de 2600 likes, aquela coisa toda já que a gente está na geração dos likes e a gente vai utilizar ele então o JSON Serializable para utilizar você precisa importar algumas dependências vou mostrar aqui, porque eu já importei aqui você tem no seu PubSpec EMO as dependências e as dependências de desenvolvimento você só usa enquanto está criando a aplicação então aqui nas dependências você vai adicionar o JSON annotation e nas dependências de desenvolvimento você vai adicionar o BuildHunner e o JSON Serializable para fazer geração de código ok? resumindo, JSON annotation nas dependências e BuildHunner e JSON Serializable nas dependências de desenvolvimento fechar aqui e a nossa aplicação inicial nada mais é do que uma tela mostrando a resposta da requisição no formato string como eu mostrei no vídeo anterior essa resposta da requisição ela é um string, só que é um string que tem uma estrutura no formato JSON JSON porque tem esse formato de chave valor chave ID, valor 1 chave name, valor Anthony chave languages, valores o valor inaturo dentro de uma lista de string então nós temos aqui um print do nosso response.body que é como eu falo o resultado da resposta igual a gente tem no browser e eu tenho aqui um runtime type que ele vai mostrar também que esse retorna do tipo string como eu falei e depois eu criei a variável string data que recebe o response.body e eu dou o print do string data então a gente tem só isso aqui na nossa aplicação certo? pôr do setState eu atualizo a tela e apresento aqui a variável string data então como que a gente vai transformar esse string data em uma lista de classes developer como a gente criou no vídeo passado a gente chamou a nossa classe que desenvolvedou aqui do retorno de developer então vamos lá a gente vai criar aqui uma classe developer a gente vai criar classe developer eu já mostrei a resposta como string já deu certo esse mostrar a resposta como map eu vou apagar porque esse a gente usou no vídeo passado nesse não precisa que a gente vai utilizar a geração de classe aqui agora automático a gente vai transformar string em objeto beleza esse aqui é o próximo passo então a gente vai criar aqui a nossa classe developer developer.dart eu vou criar aqui classe developer vamos ter id vamos ter name vamos ter age id e por enquanto tá bom os construtores aqui e depois que a gente faz isso a gente vai criar a nossa factory factory antes de criar factory eu já quero deixar aqui os parâmetros nomeados para utilizar na factory e aí a gente vai colocar o nosso método factory factory developer.projson então a partir do nosso json da requisição a gente vai a gente vai receber um app string dynamic chave valor a gente vai chamar de drisson e vai retornar a resposta dessa função aqui que a gente vai chamar de developer.json porque vai receber esse json e ele vai reclamar que isso não está definido ainda então aqui ó no factory a gente colocou developer.projson e aqui quem vai devolver o json pra gente é essa função se a gente colocar aqui traço embaixo com $developer from json e agora a gente vai criar o to json também então a gente vai criar esse aqui map string dynamic e esse método função é outro json que vai nos retornar um objeto json uma estrutura json a partir da instância memória da nossa classe developer developer do json this então aqui a gente transforma de json pra objeto então json e no outro json a gente faz o contrário a gente vai converter de objeto para json e aqui a gente agora precisa colocar em cima da classe developer a anotação a gente coloca aqui json seria lisbo e ele já faz a importação esse code faz a importação e como isso aqui é uma geração de código a classe que vai ter o código gerado automaticamente vai se chamar developer.g.dart e para dizer que ele foi gerado automaticamente então vou criar aqui uma parte developer.g.dart certo acredito que seja só isso e como é geração automática de código a gente vem aqui no terminal e vai executar esse comando planter se ao invés do watch eu deixasse build toda vez que eu alterasse a classe developer eu teria que vir aqui no terminal e executar na mão o pubhunter o pubhunter o pubhunter o buildhunter na mão eu deixo o watch que ele vai ficar o buildhunter vai ficar observando esse arquivo developer à medida que eu for alterando e salvando ele vai gerar a classe automaticamente vamos fazer aqui o executar o comando e aguardar demora alguns segundinhos vocês vão ver que se der certo esses erros aqui vão sumir aqui está vendo que os métodos não estão definidos e nesse arquivo aqui existe o gerador de código gera esse arquivo e gera esses métodos aqui que fazem as conversões do JSON para o objeto distanciado em memória e do objeto distanciado em memória para JSON olha só tem tudo certo demorou uns 15 segundos aqui e gerou 16.3 depois fica mais rápido com o cache né então o que que ele gerou aqui olha só o método developer.json com o traste baixo do dólar faz aquilo que a gente fez na mão no vídeo passado ele pega as propriedades do JSON e cria o objeto developer e aqui vai ser o contrário pega uma instância do objeto developer e cria uma estrutura de map estrutura chave valor chave é de name age pegando as propriedades da instância em memória certinho olha aqui em cima ele coloca generated code e não modificar manualmente e aqui esse comentário bonitinho aqui JSON serializable generator desse jeito aqui nós já podemos utilizar a nossa classe developer como que a gente utiliza ela vem aqui e vamos usar aquele último trecho de código do vídeo passado do último trecho de código do vídeo passado ele faz o seguinte como nós temos uma lista de developer a gente vai criar aqui a nossa lista developer eu vou criar aqui list developer ele vai importar a classe que a gente girou vou chamar de developer list vamos dizer que por enquanto pode ser um pulo ok e a gente vai pegar aqui e fazer o seguinte vamos dizer que o nosso developer list é uma lista do tipo developer que vai ser criada que ela é criada a partir por isso que tem o front de alguns elementos observe aqui o front recebe os elementos que elementos são esses são os elementos que vão ser transformados de string para uma lista de maps para isso a gente usa json decode json decode json decode e dentro do json decode o que que a gente vai decodificar vou importar aqui a gente vai decodificar o nosso string data variável string data são os dados da requisição string data e a gente vai decodificar o string data mais ele convertido para uma lista de developer então a gente percorre essa lista essa lista de mapas essa lista de mapa convertida pelo json decode se você passar o mouse acima o json decode você observa lá ele vai transformar o string e retornar o objeto json só que aqui o string data não é só um mapa são dois isso podia ser 30 40 então como é uma lista de mapas a gente precisa utilizar o ponto map para percorrer a lista de map com m maiúscula cada objeto aqui é um map é um map com m maiúscula não confundir com esse ponto map aqui ponto map aqui se eu passar o mouse ele não deixa não mostra a definição mas aqui ele está pegando o string data convertendo para um map e percorrendo cada elemento do map da lista de maps e aqui a gente pega cada um dos elementos é o x cada elemento chama de x e vou retornar um developer um json factory um objeto developer criado a partir do nosso factory nosso factory ele é nomeado aqui como frontjson porque é a partir de um json observe aqui o json decode converteu o string para um json e esse json cada um desses desses itens json vai ser passada aqui pro factory pra que a gente obtenha um developer um desenvolvedor um developer pro json e eu preciso passar e eu preciso passar o elemento pro frontjson opa só o x eu dou um print developer list que a gente vai ter aqui no console a gente tem duas instâncias do desenvolvedor comentar esses prints aqui porque a gente não vai utilizar mais no caso então a gente já tem memória duas instâncias do desenvolvedor e o nosso developer list cada elemento do developer list está aqui instancias of developer a gente já criou a classe developer só que a gente tem uma lista de strings aqui como que a gente vai fazer neste caso vamos para o segundo caso aqui deixa eu vir aqui então já transformou o string em objeto ok criamos o factory do objeto ok vamos fazer a parse o parse de uma lista de string então eu vou criar aqui ó o developer final list string vou chamar de languages e aqui eu vou incluir o parâmetro nomeado record list language tendo feito isso vamos olhar aqui o terminal o terminal já gerou o código vamos ver se gerou mesmo gerou tá aqui ó viram que eu só salvei a classe developer e ele já atualizou a classe gerada ele fez aquele trabalho na mão que a gente fez no vídeo passado de transformar em uma lista o conteúdo da chave languages e ele já converteu em strings e gerou to list aqui então agora posso dar um display nessas propriedades vamos mudar aqui a nossa tela aqui a gente vai mostrar por exemplo o developer list vamos pegar a primeira posição cadê o developer list vamos mostrar o name o nome então a gente a gente já está vendo ali o nombre que é Anthony vamos mostrar aqui as linguagens aqui name languages vamos mostrar a primeira linguagem Opa, aí não dá certo né, vou criar outro texte, a gente tem aqui com a bolsa, se eu quisesse mostrar a segunda linguagem, estaria aqui natural, desculpa, vou deixar torcidinho aqui, e agora que a gente criou a lista de strings, a gente já tem aqui também um objeto chamado Frameworks Knowledge, qual que é a diferença? A lista começa com um colchete e o objeto começa com chaves, certo? Então o objeto começa com chave e ainda tem aqui a propriedade e o valor. Backend é o valor da chave e o valor é 5. Prontinho aí, o valor da chave, o valor é 3. Então a gente tem que criar também Frameworks Knowledge. Eu vou criar aqui, novo arquivo, Frameworks Knowledge.Dart. E aqui, no Developer, eu vou fazer, vou criar classe Frameworks Knowledge, que nós temos, nós temos de atributo, int back-end e int Vamos criar aqui o construtor, virou aqui e a gente tem que criar o nosso ChromeJson e o Factory, Factory Frameworks Knowledge.Json, vai receber o nosso mapa Spring Dynamic e vai nos retornar essa, o conteúdo dessa função que vai ser o nosso e vai ser gerada automagicamente. e aqui, opa, vou copiar aqui em cima. e aqui, opa, vou copiar aqui em cima. e aqui, o Emotionology. e aqui, o Jason. 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 e agora ele vai criar o contrário. em vez de criar a transformação de Map para Objeto, vamos criar a transformação de Objeto para Map. MapString.Dynamic. o nome da função é o Jason. a gente chama aqui a função criada pelo gerador de código Frameworks Knowledge jason para receber a própria classe por esse espaço desses. temos que anotar a classe Frameworks Knowledge com jason serialize e dizer que ele vai, o arque gerado vai ser parte do Frameworks Knowledge que vai ser o arque gerado.dart salvei e o gerador já gerou aqui em 35 e lésimos de segundo olha lá, segundo abri aqui ó, já tá aqui ó, gerado molezinho né só que nós sabemos que o Frameworks Knowledge não é o retorno principal da requisição o Frameworks Knowledge está dentro do Objeto Developer então Developer e o Frameworks Knowledge está aqui dentro. então a gente precisa colocar o Frameworks Knowledge dentro do nosso Developer como que a gente coloca como que a gente coloca a gente vem aqui na classe developer final Frameworks Knowledge como que é o nome aqui o nome o Frameworks Knowledge aqui o Required também vamos passar o Frameworks Knowledge vamos ver aqui o Developer já tá aqui dentro o Frameworks Knowledge já podemos usar na nossa interface sim então aqui eu vou criar o texto da minha playlist vou acessar o Frameworks Knowledge e vou acessar a propriedade back-end como ela é inteira eu vou converter para o string vou dar um display iniciar iniciar aqui o valor 5 é 5 mesmo vamos conferir tá aqui back-end é 5 pronti-end é 3 back-end 5 tá aqui ok o que mais a gente tem que colocar dentro do nosso Developer aqui agora a gente tem uma lista de coworkers uma lista de colegas de trabalho então aqui a gente tem que criar o objeto coworker vamos criar esse objeto coworker vamos criar aqui lib como aqui coworker.dart vamos criar classe coworker ela vai ter um id e um string com o name do colega do developer gerar aqui o construtor generate constructor e vamos fazer a anotação dos métodos que a nossa classe vai gerar vou fazer como a gente já fez duas na mão vou só copiar aqui lossFactory aqui jason copiando aqui ó colei então a gente tem developer eu vou substituir por coworker coworker foto tenho que incluir aqui em cima a anotação para aqui jason serialize serialize e dizer que ele esse arquivo aqui tem uma parte que é a parte gerada pelo gerador de código que vai ser coworker coworker.g.dart salvei depois que eu salvei pronto o gerador de código gerou tudo aqui na mão quer dizer automaticamente na mão é a gente que faz gerou e o coworker está aqui e a classe gerada está aqui também coworker só que como eu falei o coworker está dentro do objeto maior que é o developer grandão aqui então a gente tem que colocar ele dentro do developer não é? então como que a gente vai fazer isso a gente vem aqui e coloca final list coworker que vai ser serão os coworkers e aqui tem que colocar ele aqui embaixo no required e vou salvar aguarde verás o developer que o classe gerada já está com os coworkers aqui dentro toda aquela conversão maluca tá vendo aqui ó list dynamic que é a lista dos coworkers converteu cada um dos itens em um objeto coworker então ele chamou factory lá coworker.json e incluiu na lista de coworkers porque coworkers aqui é uma lista então você observa aqui ó coworkers é uma lista de coworkers ok podemos acessar isso podemos vamos lá no main dart aqui na tela a gente tem o natural temos o o valor do back-end vamos criar aqui outra o texto então developer list eu vou aqui acessar coworkers vamos acessar o segundo coworker será um aqui e a propriedade name então aqui é o name dele iniciar é o Rogers é isso mesmo vamos olhar aqui o primeiro coworker é o Stark o segundo é o Rogers tá vendo então a gente mostrou aqui o Rogers viram como é simples utilizar o gerador de código aqui a gente criou a classe developer e dentro do developer a gente tem as classes premium technology e coworker criamos na mão o arquivo o arquivo sem o G e o json serialized gera o arquivo com o G e faz a transformação de json para objeto instanciado em memória e do json de objeto instanciado em memória para uma estrutura de chave e valor do dart ou map ok um videozinho simples e efetivo então era isso quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal se quiser ver mais conteúdos daqui pretendo trazer algum conteúdo de back-end mais pra frente ok um grande abraço até o próximo vídeo Deus abençoe